Música Que linda essa 15 Olha essa 9,99 Dá pra ver melhor assim Tem os vestidos bonitos Aqui a compridos 9,95 Lindos E várias cores As camisas de cedo R$22,95 Rosa Estampada R$15,95 E o short R$19,00 tem rosa R$15,95 Esse vestido R$39,00 A blusinha R$25,00 Calça R$19,00 Um rastelinho que linda R$22,00 E esse aqui R$22,00 R$15,00 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 R$19,00 R$29,00 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 19, 19 Olha a sainha 22 Fofinha 22, 29 39 Bolsinha da 19 29 rasteirinha 25 essa bolsinha 49 Esses vestidos lindos Esse aqui também É muito macio esse tecido 29, uma delícia Parece um moletom com linha Muito macio, muito bom Olha essa rasteirinha 39 Gostei, olha aí o pé Relaxa Porque pra ele você vai perceber que é muito perola só no pé 22 vestido 17 Olha que diferente isso Sabruzinha Pequenininha 12 E aí, olha isso aqui, gente Acho que tão pequeno Mas tem que ver, né? Deixa eu ver isso aqui 15 Olha, temos vários bodys Mais simples 12 Só que ela tem várias cores legais Essa aqui também da Barbie Que eu já tinha mostrado No outro vídeo da Azara Que é 17 Luzinha 55 Suzuki também 39 29 25 29 Essa, olha que linda 15 25 25 25 25 Esses aqui Olha a bolsinha da 25 39 39 49 49 Olha a bolsa que linda é essa Olha 29 22 Ó As costas 25 Bem lindas 29 Blusãozinho Esse aqui tá lindo 19 Tem outras cores Lindo Ó A calça 15 Essa calça Olha os bores Bonitos Acho que isso não tem preço aqui, ó 19 Lindo 49 Os blazers Mas é maravilhoso Acho que até o conjunto Maravilhoso Ó Essa blusinha 25 Com a Madre Pérola Com a Madre Pérola Essa daqui é com pérola, ó Detalhes Lindas Olha essa, ó 39 Lindo Olha esse sapatinho aqui É a 35 Esse sapatinho é a 39 Bem parecida com a minha Olha esses vestidos 20 29 Esse aqui 12 Bem linda essa blusa, hein Esse lá aqui 25 39 29 Esse, olha Hum Tem umas coisas bem lindas aqui mesmo 39 Esse aqui Esse daqui Ficou legal esse conjunto 39 Ficou legal esse conjunto 39 39 39 Também 29 Esse aqui tá com 15 39 Olha que lindo 39 9 Esse aqui Olha os simples 17 Todos os diferentões, ó Bonitos Olha isso Olha isso Olha isso Vamos ver esse conjunto aqui 9 Esse aqui 12 Olha isso 12 Isso aqui é um brinco, gente 29 Novos blazers Que eu adoro Quanto? 59 59 Carinho, né? Mas é top Olha o biquíni 12,95 E a parte da frente é 15 Olha, sozinho os conjuntinhos ficam tão bonitinhos Vou completar esse aqui 12 E a saia Olha 22 Olha que lindo Olha que lindo Esse vestido 39 A bolsinha, ó 29 25 Esses aqui Esse vestido 29 Olha que eu falo que eles sozinhos estão juntos 17 A camisa 19 E a saia 22 Olha essa saia que maravilhosa Esse bolsinha também 17 A saia tá pronta 25 Olha que lindo Olha que lindo Isso aqui é maravilhoso 39 Essa calça é show de bola também 25 Ligíssimo 29 Essa aqui Vamos ver essa 20 25 Olha que lindo Olha que lindo para os modelos R$29,00 e essa? olha essa que linda, R$22,00 nossa, eu tô muito lindinha essa R$19,00 R$39,00 sainha short, na verdade, R$22,00 R$9,95 esse aqui parece uma sereia R$25,00 olha, R$22,00 R$29,00 R$12,00 bem lindinho esse aqui tá quanto? R$29,00 R$9,95 agora eu tô mostrando R$25,00 esse aqui conta aqui com R$25,00 também olha esse vestido R$39,00 essa daqui R$22,00 R$19,00 R$9,95 esse aqui tá lindinho olha R$25,00 vou jogar calça R$25,00 também olha essa R$39,00 R$29,00 esse vestido esse daqui R$25,00 R$15,00 essa bolsinha bonita R$15,00 esse shortinho R$19,00 olha que lindo esse fondantinho aquela bolsinha ali tá linda mas eu não vou pegar pra ver o preço porque eu tenho medo de... R$19,00 a bolsinha R$7,95 as bolsinhas olha as cores R$12,00 R$99,00 esse daqui olha essa toda corurida R$15,00 R$12,00 R$15,00 também essa bolsinha R$17,00 essas calças R$25,00 mais cintinhos R$19,00 cada um os acessórios que eu acho bem legal R$12,00 esse aqui R$15,00 R$12,00 olha isso que diferente R$15,00 esse aqui tá mais normal R$12,00 R$20,00 muitas bolsinhas o lencinho R$9,00 R$39,00 esse aqui olha os shortinhos que lindos R$25,00 R$35,00 olha que coisa linda R$12,00 essas bolsinhas olha que amor essa olha bem lindinho os acessórios vocês sabem que eu gosto daqui vamos ver esse aqui R$12,95 essa correntona R$12,95 essa daqui R$12,95 também olha aquele sapato ali quanto que tá deixa eu ver R$29,00 olha esses aqui R$49,00 R$39,00 esses aqui bem bonitos esses cintos aqui muito loucos R$19,00 vamos ver esse coisinho aqui R$9,95 de corinho olha esse que lindo R$15,95 vamos ver esse R$12,95 R$12,95 esse aqui R$12,00 também esse aqui eu achei maravilhoso R$12,95 também tem nessa cor esse aqui R$19,00 olha que lindo esse R$13,99 essa blusinha tá linda também R$25,00 esse aqui R$19,00 R$17,00 aí eu olhei esse que lindo quanto R$29,00 os bolsinhos sapatos sempre embaixo meus sapatos R$19,00 quanto R$12,00 R$22,00 R$29,00 R$22,00 R$25,00 R$39,00 esse aqui R$29,00 olha a camisa que era uma camisa R$25,00 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 essa aqui tá legal R$15,00 olha a bolsa de tarantona aquele ali tá quanto? R$25,00 R$19,00 essa daqui olha as calças bem lindas olha a calça bag R$25,95 essa aqui R$19,00 R$19,00 R$7,95 olha que linda essa R$29,00 ali tem os conjuntos olha quanto é que tá com a boca R$49,00 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 umas coisas muito loucas olha essa quanto é que tá R$25,00 R$29,00 R$29,00 esse macacão lindíssimo R$39,00 R$39,00 R$49,00 R$39,00 isso aqui R$39,00 R$29,00 R$12,00 R$12,00 essas blusinhas tem que uma umbradinha não R$12,00 R$49,00 R$50,00 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 Tchau.